O faturamento do pet só dá para pagar as contas. Como fazer para aumentar as vendas? Primeiro ponto, eu acho que depende muito de que ponto que você está do seu negócio. Se você acabou de abrir, se você abriu recentemente, poxa, já está super bacana, você atingiu o seu ponto de equilíbrio, ele está se pagando, já está show de bola. Se você está há um tempo no mercado e sentiu a crise, e você está conseguindo pagar as contas, você também está bem, porque nessa crise, gente, muitas empresas fecharam, muitas empresas entraram no vermelho, se endividaram. Então, eu acho que rola muito isso, sabe, do momento. Então, se você está conseguindo atingir o seu ponto de equilíbrio, já está show de bola. Agora, é óbvio que a gente sempre tem que buscar mais, a gente sempre tem que projetar lá na frente, a gente nunca pode se acomodar, nunca, independente da situação que você está. Amanda, faz cinco meses que eu abri e eu já estou atingindo o meu ponto de equilíbrio. Perfeito. Mas vamos buscar mais? Vamos crescer mais? E, gente, o jeito de aumentar a venda é marketing. Quando eu falo marketing, às vezes você pensa assim, uma ação de marketing, uma super campanha, fazer outdoor, fazer panfletagem. Não necessariamente. Você pode fazer marketing com os seus próprios clientes. Você pode fazer uma campanha de marketing através da lista de transmissão, por exemplo, e ativar clientes antigos, ou então fazer com que os seus clientes gastem mais. Você fazer com aquele cliente seu que está ali toda semana. Consuma um serviço que ele geralmente não consome, como uma escovação de dente, uma hidratação, comprar algum produto, fazer eventos para os seus clientes na loja, chamar eles ali no sábado de manhã, fazer um café da manhã, enfim, sei lá, dar um cupom de desconto, ter mais planos mensais. Então, assim, fazer marketing é você fazer ações, não necessariamente uma super campanha. É você ativar a sua mente para trazer novas vendas e não necessariamente novos clientes. Para você trazer um cliente novo, você conquistar um cliente novo, ele custa sete vezes mais caro do que você investir nos clientes que você já tem. Então, invista nos clientes que você já tem. Ative eles, se faz tempo que eles não estão na sua loja, dá um jeito de você chamar eles de volta, faz alguma campanha, não necessariamente uma promoção, mas algo de brinde para ele voltar, sabe? Porque é muito mais barato você já investir. Porque o cliente já te conhece, você não precisa vender seu peixe. Ele já te conhece, ele já gostou de você, ele já frequentou a sua loja, ele já sabe como que é o seu serviço, entendeu? Então, assim, é muito importante você trabalhar isso, pensar. Porque às vezes a gente fica assim, pensando, ah, eu preciso aumentar, 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 e às vezes está lá na sua mão, né?